Olá senhoras e senhores, olha eu aqui mais uma vez pra gravar um vídeo testando maquiagens do lojão de 3 reais Gente, esse quadro faz bastante sucesso aqui no canal, vocês esperem muito E hoje vamos dar umas olhadinhas nas makes, tá? Bora! Minha gente, reparem na chuva aqui, minha câmera se aproxime querido pra vocês me valorizarem Olha isso aqui gente, temporal na cidade, Shakira tá aqui no lojão, vem comigo galera! Cheguei, viu bebê? Bom gente, as maquiagens estão aqui, tá? É na lojinha Nilibiju, fica na calçada, mas tem em um bocado de lugar, não é só na cidade baixa não Aqui embaixo eu vou deixar o Instagram da loja e vocês veem Eu paguei por tudo isso, tá? A conta deu mais ou menos uns cinquenta e poucos reais Só que eu sei que vocês vão ficar me perguntando onde eu comprei Essas lojas de 3 reais estão viralizando aí, cara, antigamente não existia nada disso Eu fiquei louca pelos pincéis de esfumar, meu Deus, pincéis de esfumar é aquela coisa, né? Quanto mais, melhor Boinha de gravar vídeo com o ciclésio na boca Gente, eu comprei um monte de coisa, tá? Pra tentar fazer uma maquiagem completa E como esse é o terceiro vídeo da saga, testando maquiagem do lojão de 3 reais Eu tentei pegar coisas que não se repetissem dos vídeos anteriores Inclusive, graças a Deus, tá fazendo sucesso, muita gente tá fazendo também esse tipo de vídeo Ó, sombrinha rosa, iluminador líquido, blush da Playboy Ai, gente, vou botar tudo aqui e já, já volto Vamos começar pelo primer, que é este daqui Bota na tela o primer, produção Que no caso sou eu mesma Pré-maquiagem Primer toque seco, suaviza imperfeições, cobertura uniforme e pele aveludada 3 reais, gente, dá pra acreditar? Um primer de 30ml Já botei hidratante no meu rostinho, porque eu tô com medo de dar merda E ele é bem hidratante Eu gostei dele, gente, não vou mentir pra vocês, não Nossa, ele é bom Ó, o primer tem um cheirinho de produto de passar em cabelo, né? Creme, essas coisas Não sei se vai dar pra ver que ele suavizou as imperfeições Porque minha pele já é perfeita Gostei muito do primer, acho que nem precisava colocar hidratante antes Ele é muito gostoso mesmo A pele ficou macia Tipo quando a gente pega um bifezinho, ó E vai batendo No bife Ok, hora de passar a base Tcharam! A mágica da edição Olha, gente, eu peguei o corretivo da Kira Por quê? Da outra vez que eu testei, parecia que a embalagem era diferente Então eu peguei esse, né? Vamos averiguar O cheiro continua uma bosta, gente Sério, esse corretivo fede demais Ou seja, mudaram a embalagem, mas o fedor está o mesmo Vamos ver na qualidade Vou botar só desse lado pra saber se ele tem cobertura Eu falei pra vocês, né? Que essa esponjinha com esse bonequinho na frente aqui, ó Da embalagem É choque de trunvão, meu amor Então pega o água sua Por incrível que pareça, esse daqui tá fedendo menos do que o primeiro Ué, secou? Secou, gente! Vamos baixar a exposição pra mostrar algumas realidades Além dele ter secado e não permitir que eu espalhe Ele tá retirando a base Enfim, esse corretivo é um lixo Eu pensei que eles tinham melhorado, cara Mas não dá pra defender Muito ruim mesmo Sério, não gastem os 3 reais de vocês com isso, tá? Ok? Ok, vamos seguir o baile Por compacto eu não tinha nenhum na minha cor Então eu vou fazer o quê? Selar minha pele agora, né? Porque senão vai ficar isso aqui, ó Brilhando Vamos espalhar com esse pincel de 3 reais Que é aquele pincel famoso leque Dá pra botar iluminador Dá pra fazer contorno E também a gente pode varrer aqui, ó Ok, fiquei passada que lá tinha um blush da Playboy E tinha coisa de outras marcas também famosas por 3 reais Inacreditável, por isso que eu peguei Gente, esse blush é meio alaranjado, tá? Bonitinho, cor 1 da Playboy Bonitinho, sacana, gostei Para o contorno, eu peguei uma sombra da Kirap Gente, essa sombra nem 3 reais foi Foi 2,60 E dá pra usar como... Já quebrou aqui Dá pra usar como contorno, ó Peguei uma entrada, querida Tá achando que é bagunça só porque é 3 reais? Me respeita Minha segunda casa é no camelô Super aprovado, gente Amei Acabei de pintar meu cabelo, por isso que tá assim Próximo produto é um iluminador cremoso mate Da Kira Eu insisto tanto nessa marca, por quê? Porque tem meu apelido, Kira Deve ser uma coisa boa, né? Shining like a unicórnio Ou seja, vou traduzir porque eu sou poliglada Brilhe como um unicórnio, gente Então deve ser supimpa Eu e minha péssima mania de não abrir as coisas antes Por quê? Olha, tem o mesmo cheiro do corretivo Porém com um pouquinho de açúcar por cima Tá doce Vamos tentar fazer assim, ó Três gotinhas Do jeito que eu sempre faço com os outros Passada na manteiga, produção O que que é isso? A Kira Deve estar assistindo meus vídeos Mentira, não tá não Mas assista Porque eu quero confiar em você A pele tava selada Um dos maiores problemas nos iluminadores líquidos São pessoas burras como eu Tá colocando ele o quê? Depois Se coloca antes Funcionou em cima da pele cheia de pó Brilho glamuroso Você vai pra faculdade Vai lá tomar perna Vai caçar macho Olha, até que tá ficando boa, hein Vamos passar pros olhos agora Peguei quantos pincéis? Três Só três pincéis pra olhos eu peguei Olha, gente Lá tinha vários pincéis Tinha rosinha Tinha de sereia Tinha preto Muito legal Eu peguei esses três Tudo bom Ó, até o língua de hamster tem aqui, gente Vou pegar um pouquinho do primer Pra ver se funciona no olho Imagina aí Dois em um, cara Vou colocar, ó Quem sabe não pigmenta mais a sua Sombra Pronto, coloquei Agora vamos pegar aquela que eu fiz de contorno E aplicar Olha, gente Olha Porque as sombras da Kirave são bem secas Eu não sei se ela ficaria assim Ela grudou na pálpebra e elas são mais secas Agora com esse daqui que tá limpo Vamos esfumar Somente as bordas Pra não tirar a sombra que tá na pálpebra Movimentos de vai e vem Olha Principalmente você que é dos signos de peixes ou câncer Que tá sempre indo e voltando com o namorado Temos que nos valorizar, né? Às vezes tem que ser só um vai e não volte nunca mais Gente, olha que make super basiquinha pra gente ir na faculdade Vou pegar o tom de rosa Aqui também dá pra comprar e maquiar a criança É bem rosinha mesmo Da mesma marca E eu acho que se um dia eles me notarem Vão ficar de mal comigo, viu? Porque eu sou sincera, né meninas? Ela é bem rosinha, ó Baixei a luz Que às vezes a luz estoura Não deixa a pessoa ver direito Porque a luz, ela quer chamar mais atenção que tudo, né? E acaba ofuscando certas coisas Vou tentar dar um toque angelical aqui no côncavo Misturei um pouquinho da marrom com essa, ó Esse rosinha é fraco, gente Eu achei que fosse mais fantasioso Mas ele é bem delicado Dá pra usar no dia a dia E aqui no comecinho Vamos voltar com o iluminador líquido Aqui também Porque eu me empolguei A make tá bonita Cara, lá tinha lápis de olho da Playboy Esse retrátil aqui, ó E por que eu peguei? Porque sempre que eu faço compras No lojão de 3 reais Eu separo um saco E faço doação, né? Porque muita gente gosta Eu gosto, gente Muitas coisas eu uso Eu já tenho um desse Já testei aqui no canal Vai ficar fechadinho pra colocar no kit Por isso que eu peguei Agora vamos testar, senhoras e senhores Essa máscara daqui É da Kirave Eu vou tirar isso aqui Porque da última vez vocês viram a enganação, né? Eu tô afim de remover essa cara Aqui vem dizendo Máscara de cílios, volume Ó, gente O nome da marca é Nanda Fashion Isso é o que tá no plástico de cima Vamos ver aqui? Que eu sou dessas FBI Gente, sério Eu não tô acreditando Inacreditável, cara Tava escrito Nanda Fashion E olha o que tá escrito agora VINIX, querida Essa marca vai dominar o Brasil Porque ela tá vindo assim, ó Como se fosse um enigma Escondida Criptografada E aí ela parece um batom Mas é uma máscara Não sei Se a marca tá em fase de renome Né? Vão mudar aí os donos Não sei Não faço a mínima ideia Eu só não entendo porque isso tá acontecendo Mas eu não vou nem passar delineador Pra vocês verem se ela funciona ou não Porque a máscara a gente vê melhor assim Meu Deus, que medo Vem cheio de fiozinho assim Parecendo que é fio a fio Hora do batom Eu peguei duas marcas, tá? Max Love Pirem, gente Max Love Imagine aí Minha marca preferida de batom Três reais E um da Kira Peguei ele, né? Todo pomposinho Nude Mate Vou deixar fechado Pra adicionar no kit Esse daqui da Max Love É cor 6 E ele tem efeito verniz Aquele cheiro Max Love, né? De ser Balaô Eu ultimamente tenho gostado muito de batom com efeito verniz Eu já imaginava, meu amor Gente, a cobertura dos batons da Max Love São tão boas Que só precisa uma passada Por isso que eu sou apaixonada Eu tô muito na vibe esses dias de batom com efeito vinil, de gloss Porque a boca fica hidratadinha Não fica aquelas cascas, sabe? E olha só, gente Esse batom Você disse que é 3 reais Ele é menorzinho do que os normais da Max Ele é um pouco menor Mesmo assim, tá muito barato Inacreditável Faltam os cílios postiços Escrito aqui Huda Beauty Pera aí que eu vou botar Gente, close nesses cílios postiços Bem garotinha Super natural Tô usando máscara de cílios Ai, amiga Que cílios é esse? Eu não tô nesse cílios postiços não, querida Só porque sua máscara é ruim E você vem pra cá dizer que eu tô colocando coisa Desde inveja, viu? Pois é, querida Tô toda rebocada aqui, viu? Com produtinhos de 3 reais Só a base e o pó que eu nunca acho na minha tonalidade, né? Mas é isso aí O que é que vocês me dizem? Tá aprovado ou tá reprovado? Qual foi o seu produto preferido? Beijos com um abraço E até a próxima!